Chega no par, ela fica embrassada, hoje ela quer se envolver Na pernação nerd, nessa luta vai subir, nunca cheguei a cara disso, uma mulher não Quando desce e hoje, cara, não vou te pegar, hoje você já vai cair pra dentro Já vai procentinha, presta atenção, tô na via, você fala de cima, não vou não Não vou não, não vou não, não vou não, não vou não, não vou não Não vou não, não vou não, não vou não, não vou não Ela gosta quanto choca, um pingo do peito dela, ela gosta quando pode, de fundo,ance da poda Como essa conta da paz do gozana, ela vem, olha e me pede de Cabaucada, 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 cabaucada Cabaucada, 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 cabaucada Vai, 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 vai Se bagulhando, mandando, desce e longe, que a trava te pega Onde você já vai cair com a deda, já vai você tinha Precisa de sal, toda a vinha, você fala de quando Ela gosta quando parte, é bem forte da onda Olha só, tanta coisa gozana, ela briga e me pede de Vai, vai, descia e dj, borde de Vai, vai, desce e olhe o dj, tá vindo Tocando, só na putaria Música